Olá, professora Silvia Ferreira, vamos comentar uma questão elaborada pela nossa querida Banca Vunesp em 2021, uma questão bastante tranquila, vamos considerar as palavras destacadas na frase sobram problemas e falta planejamento. Sobrar e faltar dentro da questão semântica estabelecem ali uma relação contrária, ou seja, são palavras antônimas. E a banca pede para que nós encontremos em uma das alternativas abaixo esta mesma relação, ou seja, sentidos contrários. Alternativa A, preservar e desproteger. Veja, preservar é proteger. Se eu desprotejo, não estou preservando. Parece que já é esse o nosso gabarito, porque a alternativa B, desânimo e desalento, são sinônimos, assim como perdas e prejuízos, melhora e progresso. Aqui a gente está usando melhora como um verbo, né? Então, nada melhora, nada progride, nada prospera, também são sinônimos. Ordeira e organizada, ordem e organização dentro do mesmo campo semântico, ou seja, a alternativa A é que contém ali duas palavras com sentidos opostos. Aguardo você numa próxima questão. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixe a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!